A ilha é deserta. A Pepper e George estão na casa do Demi. Capitão Cão está contando a história de quando ele era um marinheiro. Eu naveguei pelo mundo todo e voltei pra casa de novo. Mas agora estou de volta para sempre e nunca mais vou entrar num barco de novo. O senhor sente falta do mar? Bom, às vezes. É o Vovô Cão, o Vovô Pig e o Avô Coelho. Olá! O Capitão Cão pode vir aqui fora para brincar? O quê? Estamos saindo em uma viagem de pesca. Num barco. Lá no mar. Tudo bem, vamos lá. Mas, pai, o senhor disse que nunca mais iria em um barco de novo. Ah, é mesmo. Foi o que eu disse. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Bom, lá vão eles, saindo num barco sem mim. O que vai fazer agora, papai? Eu não sei. Talvez eu vá limpar as algas de fora da casa. Não tem algas fora da casa, Capitão Cão. Não. Claro que não. Vamos levar o meu barco. Você tem certeza de que seu barco é seguro, Avô Coelho? É claro que é seguro. Eu mesmo o construí. Nós não vamos precisar disso. Vamos saindo. Eu adoro uma pescaria. Eu também. E o que nós precisamos para uma pescaria? Varas de pesca? Nada disso. Uma cesta de piquenique. É muito gentil de sua parte conduzir o barco, Avô Coelho. Mas eu não estou conduzindo o barco. Eu pensei que houvesse mais alguém. Puxa vida. Ninguém está conduzindo o barco. Estamos perdidos no mar. Olhem. O barco do Avô Coelho está afundando. Sem pânico. Eu já estive em situações piores do que esta. Sério? Não. Esta é a pior. Estamos salvos. Mas nós estamos presos em uma ilha deserta. Com apenas o mar e o céu como companhia. E nós não temos nenhuma comida. Eu tenho uma barra de chocolate. Bom, nós devemos guardar o chocolate para o caso de ficarmos com fome mais tarde. Nossa, o Avô Coelho comeu toda a comida. Que lugar terrível para ficar preso. Ninguém mais perdeu um queijo. Nós estamos aqui há cinco minutos, Avô Coelho. Eu vou colocar uma marca na areia para cada queijo. Vamos pedir ajuda. O Avô Coelho é muito bom em gritar. O que foi isso? Isso foi um apelo do mar. Estou em sérios apuros. O que podemos fazer? Nós vamos resgatá-los. Nós podemos usar o barco do Vovô Cão. Espere um minuto. Eu disse que nunca mais pisaria num barco. De novo. Mas, papai, eles precisam do resgate. Você está certo. Só dessa vez que eu vou navegar de novo. Colete em salvo ouvidas. Sim, sim, Capitão Cão. Dá todo o favor. Toda a nossa comida se foi. Não há mais nada para comer. Deve haver alguma coisa para comer. Salve, salve. Viva! Estamos salvos. O Capitão Cão resgatou todos os Vovôs. Salve a Terra. Todos na fora do barco. Adeus a todos. Vejo vocês em algumas semanas. Papai, onde está indo? Eu? Eu só estava pensando em navegar pelo mundo de novo. Mas, papai, o senhor não é mais marinheiro. Não. É claro que não. Sai navegando com a gente, Capitão Cão. Sim. E quando eles ficarem perdidos de novo, o senhor pode resgatá-los. Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig E quando eles ficarem perdidos de novo, Obrigado.